Música Dentro do meu ser Arde uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber Que o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha a brilhar Quem ama pra valer No amor se fortalece Não fiz por merecer A dor que me entristece E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha a brilhar Oh, só quero o meu lugar Nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Dentro do meu ser Arde uma paixão Fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber Foi sem perceber Que o amor chegou A luz se apagou A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou calar Desejo sim Que o novo sol venha a brilhar Quem ama pra valer Quem ama pra valer Que o novo sol venha a brilhar Que tanto me fez chorar Só que é o meu Que tanto me fez chorar Dentro do meu ser Obrigado